Olá, boa tarde, eu sou o Daniele Popov e o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco às 4 da tarde aqui em Brasília da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. E antes, às 13h30 da tarde, na sede da AGU, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, vai falar com a imprensa sobre o mandado de segurança em que pede a anulação do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que tramita no Congresso. Após uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto nesta terça-feira, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, afirmou que vai consultar a Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o processo de impeachment em curso no Brasil. Segundo ele, o Senado e o Judiciário ainda não ofereceram uma resposta contundente sobre os eventuais crimes de responsabilidade cometidos pela presidenta. Os planteamentos que temos formulado na nossa anterior visita não foram respondidos, ou seja, as respostas não foram satisfatórias. E se han feito argumentações como que se havia feito por parte de governadores ou anteriores presidentes, mas essas acções foram por menos monto e por menos tempo. E essa gradualidade não é algo que existe no direito. No direito existe a tipificação e a aplicação do verbo que tipifica, mas não é uma gradualidade, em um roubo ou em um urto não há uma diferença se é 1 ou se é 100. Isso acontece em quanto aos agravantes ou aos atenuantes, mas não na tipificação do delito. Como não temos tido resposta, uma resposta jurídica contundente ao respeito, em função de nossa responsabilidade, como señalava, que é o artículo 20 da carta e a competência que nos dá o artículo 64 da OEA, temos que fazer uma consulta jurídica à Corte Interamericana de Derechos Humanos em quanto à proteção e vigencia dos direitos humanos em este caso, especialmente os direitos civiles e políticos, que fazem essencialmente o funcionamento da democracia. Mais cedo, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, comentou a atitude do presidente em exercício da Câmara, deputado Valdir Maranhão, que revogou a decisão que havia proferido para tentar anular a sessão da Câmara que aprovou a abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Segundo ele, a luta do governo não vai parar. Eu só lamento. Eu acho que nós estávamos iniciando um processo de recomposição boa para a imagem da Câmara, para recuperar alguns valores que foram atropelados na votação daquelas três sessões. De qualquer maneira, vamos continuar firmes na luta contra o golpe. Acredito que a nossa luta a partir de agora se dá em três esferas. Nas ruas, com mobilização, na sociedade, com a intelectualidade, todas as formas de organização que nós temos na sociedade hoje, no Senado, no voto a voto, é importante, estou convencido que há amplas perspectivas de reversão desse quadro no segundo momento no Senado e, evidentemente, no Judiciário. Se depender de mim, a disputa se dá em todas as frentes, na Justiça, no Senado e nas ruas. E pela manhã, depois de uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff e o presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rousseff, também falou sobre o processo de impeachment da presidenta. O presidente Dilma segue determinada, firme, naquilo que ela entende é a sua responsabilidade constitucional, preservar a Constituição e a democracia no país. O seu mandato é a expressão da vontade popular. Ela vai continuar aquilo que ela tem anunciado, cumprindo com a sua responsabilidade, com determinação, com firmeza e buscando em todos os espaços a legalidade, a Constituição e a democracia. Isso significa continuar o debate junto ao Senado, junto ao Supremo Tribunal Federal, como instâncias. Isso significa também preservar o diálogo junto à sociedade brasileira. A reunião que o ministro Miguel Rosseto e o presidente do SEBRAE tiveram com a presidenta Dilma foi para tratar da liberação de 5 bilhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador para micro e pequenos empresários. Guilherme Afif Domingos lembrou que esta é a primeira vez que os recursos são liberados para serem usados como capital de giro e não só para investimentos. O crédito não chega para micro e a pequena empresa. Quando os bancos dizem que não há tomadores do empréstimo, de fato não há tomadores de empréstimo para a taxa de ajotagem que hoje se pratica no mercado, voltadas a micro e pequena empresa, onde a taxa para capital de giro é da ordem de 4% a 5% ao mês. Portanto, quem pegar dinheiro nesta taxa, quebra. Segundo, a micro e pequena empresa tem se virado no financiamento das suas atividades através, primeiro, do financiamento do fornecedor. É o fornecedor que dá prazo para ela fazer o giro do seu estoque. Segundo, ela recorre, vejam bem, ao cheque especial, que hoje é uma taxa absurda. Terceiro, ao cartão de crédito, que hoje eu vejo que bateu a taxa de 464% ao ano no cartão de crédito. Portanto, dentro desta situação, esta notícia é de extrema importância porque é a primeira vez que o FAT, por decisão unânime de seus conselheiros, encaminha recursos para financiamento de capital de giro, porque estas linhas são voltadas normalmente para investimento. A produção industrial de março cresceu em 10 dos 14 estados pesquisados, segundo o IBGE. A indústria do Amazonas teve a maior alta de 22,2% e na Bahia o crescimento foi de 8,1%. Também tiveram expansão as produções da região Nordeste e dos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Na semana passada, o IBGE divulgou que a produção da indústria brasileira cresceu 1,4% em março na comparação com o mês anterior. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 4 da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.